Arê Aramu Arê Abu O Al Amu O Al Amu Arê Bugha O Al Amu 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 Apo que aisa rung laga na Yad rehe ye holy Yad rehe ye holy Apo que aisa rung laga na Yad rehe ye holy Yara lenga, lenga, choli, lenga, choli Lenga, 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 choli, lenga, choli Tu mko dèkhi kisa jan, chabu na Khele aanku ni choli Khele aanku ni choli Tu mko dèkhi kisa jan, chabu na Khele aanku ni choli Lenga, 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 choli, lenga, choli A MENDA E NA MENDA, O JODI E NA JODI ANA MENDA E NA MACHINDA Dêk que tê-ri Mest-t-ja-vá-ni Sálim-niyat Dô-lê Sálim-niyat Dô-lê Jee-kar-ta-ha Lê-kar-á Tê-re-ghar-par-do-lí Tê-re-ghar-par-do-lí Ho, ya-ra Lê-ná, 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 lê-ná Cholí, lê-ná, cholí Ab-kí aísa Rang-lag-aná Yáda-re-hé, yé Ho, lê-ná, 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 Cholí, lê-ná, cholí Lê-ná, 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 Cholí, lê-ná, cholí Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tere dar pe aane-vá-lê, burê-ví-á-tê, bhalê-ví-á-tê Tere dar pe aane-vá-lê, burê-ví-á-tê, bhalê-ví-á-tê Tere dará-zo parma-ham-tô Tere dará-zo parma-ham-tô Apne kar-mo-ka phal-pa-tê Tere dará-zo parma-ham-tê-ví-á-tê Jai jai maa, jai jai maa, jai jai maa Jai maa, jai maa, jai maa, jai maa, jai maa Tu chahi tu, putthar teare, pani se tu, jahan jala dhe Páni se tu jahãn jala dê Tu chahe tu pathar te re Páni se tu jahãn jala dê Rônei vali ánkhi has dê Rônei vali ánkhi has dê Vichdi hai jom hai mila dê He ande ambali maa He ande ambali maa Aat bujao vali maa tu Tu chahe tu pathar te pathar te Jiski dholi khali maa He ande ambali maa He ande ambali maa Jai jai maa Jai jai maa Jai jai maa Jai jai maa Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 M Se inscreva. 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 Se inscreva.